E eu não me disse, mas antes de pegar um carro, um parque, essas coisas, um parque, um busão, tá? Você paga 10 mil, beleza? 5 dias, força. Eu olhei pra minha esposa e não tenho, eu tava um pouco de ver aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.